Olá alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aí a nossa sexta aula, né? É a nossa última aula do curso de administração de cargos e salários. Bom, nessa nossa última aula, nós vamos falar sobre as novas abordagens na remuneração e planejamento aí de carreira e sucessão. Com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a área de recursos humanos, ela utiliza-se de diferentes subsistemas, né? Captação e seleção de talentos, educação corporativa, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios. Então, cabe à área de recursos humanos orientar e estimular os profissionais a eliminar as discrepâncias, né? Entre o que eles são capazes de fazer, as suas competências atuais e o que a organização espera que eles façam, ou seja, as suas competências desejadas. A educação corporativa, ela é o desenvolvimento de pessoas. O resultado aí do mapeamento de competências humanas, ele traz subsídios para a identificação das necessidades de aprendizagem, para a formulação dos objetivos instrucionais, para definição de conteúdos programáticos, para a construção de trilhas aí de aprendizagem, bem como para o compartilhamento de competência entre as pessoas. É de suma importância o desenvolvimento de competências humanas, uma vez que depende essencialmente aí de três fatores, né? Do interesse da pessoa por aprender, de um ambiente de trabalho que incentive essa aprendizagem e do próprio sistema de educação corporativa aí que está disponível ao colaborador. Então, é possível construir um subsistema de gestão de desenvolvimento das pessoas, considerando como fator determinante a complexidade de entrega. Uma vez que não é suficiente que o indivíduo possua conhecimentos, habilidades e atitudes, conforme a gente viu lá na nossa outra aula, é preciso também que haja entrega e agregação do valor para a organização. A análise de pessoas em sua individualidade, partindo do resultado da avaliação de desempenho, a pessoa, ela observada com a sua base de entrega, né? E nós temos aí a análise de deficiências individuais, que ela observa a capacidade de entrega desse indivíduo, desse colaborador e detecta os motivos das suas deficiências, né? Se é falta de conhecimento, se são habilidades não desenvolvidas. É possível também desenvolver um plano de ação individual e verificar a sua efetividade. Aí nós temos também a análise da efetividade das ações e do desenvolvimento, né? E essa análise, ela estabelece com o indivíduo um plano de ação de desenvolvimento. Esse acordo, ele é feito entre o colaborador e a sua chefia imediata. Então, é possível verificar se ocorrem mudanças após essas atividades educativas. A carreira, ela são consequências, né? Das posições ocupadas de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas também. Além de imposições da organização, né? E da própria sociedade. Então, a carreira da perspectiva do indivíduo, ela engloba o entendimento, a avaliação de sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização, ela engloba o que? As políticas, né? Os procedimentos e as decisões ligadas a espaços ocupacionais, a níveis organizacionais, a compensação e a movimento de pessoas. Essas perspectivas, elas são conciliadas pela carreira dentro aí de um contexto constante de ajuste, né? De desenvolvimento e de mudanças. da perspectiva do indivíduo e da perspectiva também da organização. Aí nós temos, importante também, a orientação profissional e a gestão de carreira. O sistema de administração de carreira, ele deve conciliar o desenvolvimento da organização e do indivíduo. Por isso, a definição de trajetórias de carreira é importante para a manutenção das vantagens competitivas da empresa. Isso pode ser feito de forma compartilhada entre o colaborador que estabelece as suas opções de carreira e a organização que dá aí o suporte de planejamento individual da carreira dos seus funcionários. Essa estrutura de carreira, ela pode ser diferenciada nos seguintes tipos, né? Por exemplo, em linha, a sequência de posições está alinhada numa única direção, não oferecendo alternativas pessoas. Temos também rede, que oferece várias opções aí para cada posição da empresa, né? E em rede, ela também permite a pessoa estabelecer a sua trajetória a partir dos critérios de acesso previamente aí estabelecidos. Temos também paralelas, né? Os indivíduos, eles podem traçar as suas trajetórias profissionais em duas direções, profissional ou gerencial. É importante lembrar que o objetivo principal do sistema de gestão de carreiras e orientação profissional é conciliar as necessidades organizacionais de competências, as oportunidades profissionais existentes na organização e as aspirações de crescimento do indivíduo. Sempre conciliando aí esse tripé. Então, a administração de carreira, de um lado, ela estimula, né? Instrumentaliza aí as pessoas para pensar suas carreiras e seu desenvolvimento profissional e pessoal. E de outro lado, ela oferece à empresa os conceitos e o ferramental aí necessário para pensar a gestão de recursos humanos de forma estratégica para integrar o indivíduo, é o conjunto das políticas, né? E práticas da administração aí de pessoas. O modelo de planejamento de carreira, ele deve ter como principais objetivos desenvolver nas pessoas um espírito crítico com relação ao seu comportamento diante da carreira. Ele precisa também estimular e dar suporte a um processo de autoavaliação, visando ao planejamento individual da carreira. Ele também precisa oferecer uma estrutura de reflexão das pessoas sobre a sua realidade profissional e também sobre a sua realidade pessoal. Ele precisa disponibilizar ferramentas para desenvolver objetivos de carreira e planos de ação para monitorar a carreira ao longo tempo. Então, algumas organizações estão atribuindo gradativamente aí a responsabilidade pela administração de carreira aos próprios funcionários, dando todas as condições e suportes possíveis para que eles façam suas escolhas, né? De acordo aí também com o seu desejo pessoal, para que sejam bem-sucedidos. O processo aí desse planejamento de carreira, ele deve ter a clarificação da identidade individual, avaliação de pontos fortes e fracos da carreira, análise do ambiente, a identificação de estratégias de carreira que estão ao seu alcance, a seleção dos objetivos de carreira, a implementação da estratégia de carreira, avaliação de resultados das estratégias de carreira. Há um conjunto aí de premissas básicas, né? Que devem ser incorporadas a qualquer sistema de administração de carreiras. Aí nós podemos citar, por exemplo, dados sobre atitudes, interesses, habilidades, competências individuais a partir do processo de autoavaliação. Dados sobre a oportunidade de carreira, associados habilidades requeridas pela empresa, com necessidade de pessoas, né? Da postura requerida aí dessas pessoas, a partir da administração estratégica da empresa. Também é necessário que os sistemas, eles disponibilizem informações da empresa para as pessoas, né? Sobre as pessoas para a empresa. Também que assegurem o diálogo, o feedback entre as pessoas e a empresa, permitindo aí uma conciliação contínua entre a necessidade de carreira das pessoas e as oportunidades oferecidas pela empresa. O sistema de desenvolvimento, ele também precisa permitir que o crescimento pessoal e profissional do colaborador seja compatível com o planejamento individual de carreira. Então nós temos também os principais objetivos aí, né? Para a construção de um modelo de remuneração. Esses objetivos, nós podemos citar, né? Equilibrar interna e externamente os cargos em relação às tarefas executadas, conhecer, classificar e atualizar os cargos, criar ferramentas para a implantação de outras práticas e estratégias de remuneração, a redução do turnover e do absenteísmo. Também tem que estar aí dentre os principais objetivos dessa construção de um modelo de remuneração. E para garantir o sucesso continuado de uma empresa, é necessário determinar quem substituirá eventualmente os funcionários que ocupam, né? Neste momento aí, uma posição chave. E para isso é preciso um plano de sucessão. Que tem que ser seguido, né? Por empresas razoavelmente aí estáveis no mercado. E um mercado também estável, né? Importante e composta por pessoas dispostas a abrir mão de suas expectativas individuais a favor das expectativas da empresa aí durante um plano de sucessão. Bom, terminamos aqui a nossa última aula do curso de administração de cargos e salários. Não se esqueçam de participar do fórum. Qualquer dúvida, consulte os nossos tutores que estão à sua disposição. Foi um prazer estar com vocês durante todo esse tempo. Espero que esse aprendizado aí vocês possam utilizar no dia a dia, né? Essa descrição, essa análise de cargos. Como eu falei para vocês lá, quando a gente deu o exemplo do contador, comece fazendo a sua descrição. O que você faz no cargo que você ocupa? Você também pode fazer a questão dos requisitos, das habilidades, né? Fazer uma autoanálise aí. A partir disso, você pode inserir e vai ter, com certeza, mais conhecimentos aí para o seu dia a dia, a partir da sua análise do seu cargo, para poder estar fazendo aí no seu dia a dia como gestor de recursos humanos, como analista aí de recursos humanos ou mesmo técnico, né? Ou se você aí tem interesse em trabalhar com essa área, né? Também pode perguntar aos próprios colegas, fazer essa descrição com eles. E o que você faz na sua empresa? Me conta, né? E vai seguindo aquele passo a passo aí, que foi um exemplo para vocês fazerem, poderem utilizar aí na empresa de vocês, tá? Bom, um abraço pessoal e até a nossa próxima oportunidade. Bom, um abraço pessoal e até a próxima.